Eu não sei dizer o que quer dizer, o que quer dizer. Eu amo você, mas não sei o que quer dizer. Eu não sei o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer. Se eu digo pare, você não repare, o que possa parecer. Se eu digo diga, o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer. Eu não sei o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer. Eu não sei o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer, o que quer dizer. Eu não sei dizer, o que quero dizer, o que vou dizer Eu amo você, mas não sei porquê, o que quero dizer Eu não sei porquê, eu vim dizer, o que quero dizer Eu não sei dizer, o que quero dizer, o que quero dizer Eu não sei porquê, eu vim dizer, o que quero dizer Eu não sei porquê, o que quero dizer Eu não sei porquê, eu vim dizer, o que quero dizer Música Vai sentir que brilha, vai ser cada lenha, pro meu povo acender Música Aplausos 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 Aplausos